salve galera do clássico paletinaria com mais vídeo aqui para o canal de last day e galera vamos invadir aqui a base da louca o nome da base que apareceu agora pra gente poder tá invadindo aqui base dos raiders beleza já fiz aqui a verificação da base vamos lá pra gente ver se a gente vai conseguir bastante coisa aqui em a base é incrível vamos lá chegamos aqui na base aqui ó pegar já a gasolina aqui da moto base com o moto cheio aqui é muito boa tá pegar ali eu abri a parte de cima ali tá galera não tem nada mostrar aqui pra vocês o melhor local aqui o tempo da moto chega tava vazio também vou colocar aqui ó também chave inglesa peças de cobre vamos colocar tudo aqui na moto certo vai ser aqui também encheu agora é o seguinte aqui eu não sei se eu vou conseguir levar vamos colocar a moto lá pra frente ó que nós vamos ver se tem alguma coisa que essa caminhonete é a noite vazia e aqui ó a parte aqui tá gravamos colocar o c4 aqui beleza e nessa parte aqui não tem nada nessa parte aqui ó o outro c4 vai ser aqui ó beleza para fazer eliminação dos zumbis aqui rapidamente pronto eu só circulei a base aqui tá ó base lotada de espinho e os zumbis já morreram aqui por espinho mesmo nem precisa usar a arma aqui olha aí eita pega mano já recuperei as glock que eu tô usando essas glock que eu vou tá utilizando na live de hoje fazendo o laboratório ainda vamos já colocá-las aqui ó vai ser necessário tá fazendo bug da morte pra levar mais itens pra base ó abrir aqui esse baú aqui não tem nada abri esse outro tem uma roda da tv ali se não me engano beleza mais gasosa mais car novinho aqui galera quase com moto e car é bom demais hein colocar essas coisas ali que daqui a pouco vem mais zumbi ó aqui o tanque esse aqui fechou a moto ali já completou tá vamos abrir aqui os outros baús aqui ó placa de aço carvão dois carvão assim continuar abrindo os baús aqui ó cara que fica só na espreita lá vai vir mais zumbi tá galera deixa eu abrir esses baús tudo aqui o que que tem ali vamos abrir esse aqui que vai vir mais zumbi agora beleza vai vir mais zumbi eu vou rodear aqui tudo essa base tá mais fácil pra matar os zumbis e rapidão mano base assim é muito boa que você não gasta arma nenhuma tá pegar aqui vitilhas é bilhete para do teu monte da base tá vou levar esse aqui porque tá pedindo pra temporada mas eu acho que os melhores itens mesmo eu já peguei tá esse baú aqui comida eu acho que os melhores melhores coisas daqui da base eu já peguei tá vamos colocar esse aqui no local certo comida agora vamos ver esse outro baú aqui sensor de calor vamos colocar no local dessas garrafas vazias aqui lado de ferro certo e fechou tá galera um motor aqui ó coloca no local aqui beleza então essa invasão aqui muito boa já recuperamos ali as armas ali beleza fechou tá de restante a gente pode estar deixando pra trás aí tranquilo um bilhete vermelho vamos levar no lugar aqui do do machadinho tá ó vai esse aqui eu tenho bastante bilhete amarelo tá pronto deixa assim ó fechou tá de restante dos itens aí beleza então essa foi a invasão aqui essa outra parte da base que eu abri não tem nada tá outro baú também não tem nada então esses são os melhores baús aí da base caso você pega ela saiu lotado um monte de arma aí glock ó perfeito tá beleza então tamo junto grande abraço e fui